Moçambique revela excelentes condições em todos os ângulos para a execução do turismo doméstico todo o ano nos parques e reservas nacionais, pois há cada vez mais moçambicanos a trocarem viagens e visitas ao estrangeiro para conhecerem o nosso território, onde, pela sua extensão e clima, é rico em todo tipo de praias e lagos. Nuno Fortes, diretor de promoção no Instituto Nacional de Turismo, confirmou recentemente numa torné local, na companhia de alguns jornalistas nacionais, que os moçambicanos já estão conscientes da necessidade de conhecerem e investir turisticamente dentro do país. Queremos também demonstrar, escolhemos este local, que é o Complexo Turístico da Ponta Malonai, que é um dos sítios que oferece todas as condições necessárias para a prática do turismo doméstico. Portanto, quer-se dobrar um bocadinho aquela ideia que o turismo é só para os estrangeiros, o turismo é só para as pessoas que têm um poder financeiro acima da média. Está aqui um exemplo muito prático, com condições bolíssimas, por exemplo, para fazer o camping, o tampismo. Só para termos uma noção, este espaço, com todas as condições de higiene, água, casas de banho, segurança, oferece condições para nós termos aqui 500 jovens a fazer um camping, a um custo, provavelmente, na ordem dos 100 meticais, por causa da jovem. Portanto, temos ou não temos condições de fazer o campo. Locais de referência no país, como a Ponta Malongana, a reserva especial de Maputo, onde o encanto pela diversidade animal proporciona sempre emoções fortes para quem presenciar. Especial é também esta reserva de Maputo, que, através das suas virtuais curvas geográficas, seduzem e encantam vários turistas que escolhem este ponto. Portanto, as casas é tudo self-catering, as pessoas podem trazer aquilo que quiserem trazer para cozinhar, estão equipadas com geleras, com esquentadores, água quente. Depois, temos a parte do campo de mergulho, que é mais ou menos para os mergulhadores. Nós fizemos o mergulho amador. Para além do mergulho, para aqueles que não queiram fazer mergulho, por exemplo, nós temos o passeio de barco. Portanto, é passeio de barco que vão ver aquilo que são as diversidades, ver a costa. Aqueles que sabem nadar, temos coletes de salva-vidas nos barcos, podem saltar para a água para nadar. Os que não poderem fazer isso, podem ficar, continuar no barco e ver e desfrutarem daquilo que é a nossa costa maravilhosa aqui na zona de Malongano. Em termos de preços, nós acomodamos, por exemplo, temos preços para acomodar todo tipo de pessoas. Mas o encanto não está somente neste vislumbrar. Os artistas também aqui estão. Quando a turista vem aqui, vem ver peixes aqui, na nossa mar, ela gosta muito de comprar peixes, eu faço peixes, todos os tipos de peixes. Por exemplo, isto aqui é um tartaruga tipo cezeiro, um tartaruga marítimo. A minha arte está ligada ao mar. O movimento de compras, quando há friado sul-africano, porque muitos de turistas vêm da África do Sul. E não sabemos se são esses que vêm da África do Sul, que vêm de outros países e vão descer na África do Sul e vão chegar aqui, mas muitos deles vêm daqui da África do Sul. Quando há friado, por exemplo, quando há um mês de Páscoa, dezembro. Ainda neste ponto, Abílio Tamel, administrador substituto da Reserva de Maputo, dá-nos a conhecer o estágio atual deste gigantesco empreendimento turístico e representante da bandeira nacional. Não há nenhum passo que o turista entra e sai sem ver a animais. Vêm muitos animais e estamos muito felizes por conseguirmos satisfazer os nossos visitantes. A Reserva de Maputo tem um mercado de emissores muito grande de turistas, a África do Sul, que está no topo da emissão do turista, e segue Moçambique. É uma alegria para nós, moçambicanos, ocupar a segunda posição em termos de emissão de turista para a área de conservação. E segue também os outros países de outros continentes, mas estamos nesse caminho. E de janeiro a julho, a Reserva recebeu 6.690 tal turistas. Estamos a andar bem. A época alta é a Páscoa, durante a Páscoa, em abril, e o fim do ano, em dezembro. É a época que é do pico, recebemos muitos turistas. Moçambique está atualmente na rota das melhores atrações referentes ao turismo doméstico, fator que atrai alguns investidores corajosos e envolvidos na causa de colocar Moçambique nas rotas turísticas do mundo. Quão de belo são os nossos pontos turísticos, pelo qual Moçambique guarda nas suas virtuais entranhas. Há um pormenor importante para dizer, que é o seguinte. Este parque está numa zona onde o nosso Estado, o Estado do Sul-Africano e o Estado do Zimbábue, assinaram o Transfronteira Parque. Portanto, esta nossa atividade aqui foi exatamente ocupar um espaço desse Transfronteiras Parque. e, portanto, essa foi talvez a razão principal por que nós avançámos com o ecoturismo. Entendos de fauna, fauna bravia. Pela razão que estamos encostados ao Kruger, há uma entrada e saída dos animais, de acordo com o momento do ano que estamos a passar. Há alturas, por exemplo, agora no inverno, normalmente entram mais animais para este lado do que no verão. Mas, entre parques, e isto faço notar, isto que é extremamente importante, entre parques não há vedações. Portanto, desde lá de baixo do Sabegame Parque, da barragem de Curumana, até o Mazim Shop, não há arames entre as fazendas de Bravio. As fazendas de Bravio, daquele lado, nesta zona daquele lado, temos a vedação do Kruger e deste lado temos a vedação de cada uma das fazendas. O que nos cabe a nós são 22 quilômetros. Em relação, voltando outra vez aos animais, portanto, o movimento dos animais é muito grande. Embora nós tenhamos já verificado que há determinados animais que estão a estabelecer-se aqui dentro. Portanto, só pelo facto de estarmos ligados ao Kruger, do modo geral, a gente tem aqui de tudo. Temos os leões, em termos de felinos, temos os leões, temos os leopardos, temos os... em Moçambique a gente chama Mabeco, que é o cão do mato. Temos as hienas, temos os elefantes, temos os búfalos. Tempos em tempos aparecem as girafas. Não é agora, estamos quase lá nessa altura que elas começam a aparecer, que é quando as árvores começam a ganhar folha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.